Eu vou te fazer uma pergunta sobre Marcelo Oliveira. Muitas vezes as pessoas esquecem do Marcelo Oliveira, mas teve muita participação naquele time. Eu não vou falar de 14, porque você já tinha saído, mais de 13 especialmente, porque foi uma... Parece que deu certo, né? Deu liga o estilo dele com o time, vocês entenderam o que ele queria que fizesse e qual foi a parcela dele naquela conquista, Guerreiro? Ele teve uma participação muito grande principalmente por recuperar alguns atletas. Principalmente o que a gente já falou aqui, o Goulart que estava... O Internacional de Porto Alegre praticamente tinha dispensado ele, estava no Goiás, se não me engano. O outro que estava em time menor, que estava no Curitiba, o Everton Ribeiro, também um cara que foi buscar, que ninguém acreditava, não, porque é jogador de time menor. O próprio Newton, o Newton também não estava vivendo um momento bom e recuperou. E deu liga. Um cara que conversava com todo mundo, um cara que não tinha vaidade nenhuma, os treinamentos eram muito bons, mas o elenco era muito bom também. O elenco, praticamente, a gente tinha dois times. E muitas vezes, nos coletivos, o time de baixo ganhava do time de cima. E é isso que rolava uma competitividade entre a gente. E isso, o time de baixo forçando a equipe de cima, chegava no jogo, a equipe titular sobrava. Porque a equipe de baixo era realmente muito forte. A equipe de baixo poderia jogar um campeonato... Dava um gás, né? E poderia jogar o campeonato brasileiro também. Então, o jogador que estava titular, ele sabia que não poderia dar brecha. Se eu der brecha, jogar mal um jogo, o cara lá embaixo vai tomar meu lugar. E eu não posso. E quando tem essa competição sadia no grupo, isso faz muito, é muito bom para o elenco. E isso que a gente conseguiu formar uma família realmente ali. A gente tinha essa competição interna, mas uma competição muito sadia. Tinha o Lucas Silva da base do Cruzeiro naquele ano, né? Você lembra que teve um caso, sem te cortar, o caso, eu acho que o Alisson tinha ido para o Vasco, mas aí depois ele voltou. Teve isso, teve. Mike.